Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Merda, pra variar mais uma merda, o celular morreu. Agora eu tô numa situação complicada. Eu vou precisar de outro celular. Esse celular já era. Eu tava, tipo assim, eu já sabia que o celular não tava bom, tá ligado? Mas eu vou fazer o que? Comprar outro agora com essa alta do dólar? Olha pra você ver o preço dos celulares. E ainda dizem que os menores preços que são aqui, é coisa de R$ 800 pra cima. Os de R$ 800, eles falam que é celular de entrada ainda. R$ 999, R$ 1.399, R$ 999, é tudo nessa faixa. O problema é que, sem o celular, não dá pra pagar a conta. Não dá pra fazer porra nenhuma. Agora, tô sem comunicação, não tem WhatsApp, não tem Telegram, não tem bosta nenhuma. Tô lascado. Tava upando o vídeo, pensei, eu vou carregar o celular, né? Quem disse que tá carregando? Esse celular não tá mais carregando, não, velho. Eu botei ali, ele não tá carregando mais. Tipo, morreu. E aí, não dá mais pra upar vídeo agora. Porque eu usava o celular pra carregar o vídeo. Eu usava o chip que eu tenho ali, né? Eu fazia um roteamento pro computador. Aí, do computador, eu upava. Então, tá uma situação complicada, porque eu vou falar assim, o que você não leva pra uma assistência, né? Da última vez que eu levei o celular que eu tinha antes, os caras ferraram com o celular. E eu tinha, na verdade, um que eu tinha comprado, que os caras quebraram também. Eu falei assim, que o celular parou de pegar, ele meio que parou, tá ligado? Aí, o que que acontece? Levei, os caras zoaram com o celular. Eu acho que isso aí, quem já levou em assistência, essas coisas, nunca dá certo. Esse bagulho de levar em assistência, só dá merda. Muitas vezes, você leva em umas assistências aí, tem umas que é terceirizado. Os caras pegam, não é eles que arrumam, eles levam pra São Paulo, arrumam lá e traz de volta. E nesse meio caminho, quando eles levam pra lá, eles podem arrancar peça do negócio, se eu fosse colocar um aí, mais ou menos, usado, eles pegam, arrumam, né? Só que, o que tem lá dentro, eles trocam, colocam um outro lá. Tipo, pega uma peça que não tinha nada a ver com o defeito que você falou, pega e coloca o outro, e aí traz. Aí, da outra vez, também foi a mesma coisa. Eu tinha outro celular, eu tinha dois, na verdade. Um deles, não é que queimou, não é que parou de funcionar, ele liga. Porém, na hora que você vai tentar mexer no touch, não pega. Aí, eu comprei esse, porque o outro queimou. E aí, esse daqui, já faz o quê? Então, 2020, 2017, eu já tinha. Vai fazer três anos, então já tá aquele tempo de vida útil que já tá indo pro saco, né? Aí, fala pra trocar bateria, nem é. Mas, enfim, né? Tô tentando ver se ele carrega desligado. É foda, mano. Mas, já tava na hora mesmo de trocar, porque, que nem eu tava falando, né? Acho que eu falei no outro vídeo. Que ele tá travando muito. E olha que eu formatei. E é bom mesmo comprar um novo mesmo, porque esse celular aí tá meio esquisito. Das vezes que eu falei que fui hackeado, das vezes que eu falei que caiu num golpe aí. Eu formatei, mano. E depois disso, eu... Como é que eu posso te explicar, velho? Meio que eu formatei, né? Mesmo assim, eu percebi que tinha alguma coisa de estranho no celular, mano. Meio que... Sabe quando você percebe que tem alguma coisa suspeita no celular? Que você sente que ele tá ainda meio que hackeado? Tipo, não especificamente a situação de tá hackeado. Em qualquer outra situação que você percebe que você já fez de tudo pra estar seguro em alguma coisa. Mas, mesmo assim, você tem certeza que alguma coisa tá errada. É isso que eu tô sentindo nesse celular. Então, esse celular, se caso ele pegar, eu vou fazer só coisas assim que pode ter risco. Sei lá, assistir YouTube, essas coisas do tipo, né? Acessar, pesquisar no Google. Fazer coisas assim, tipo, que forçam o celular, né? Por exemplo, usar ele como um roteador. Vou usar ele, se ele funcionar. Agora, o outro, eu vou só usar com prioridade. Tipo, pagar a conta sem ficar tentando baixar o aplicativo da Play Store, sabe? Essas coisas do tipo que a gente acha que só porque tá baixando o aplicativo do Play Store é seguro. Não, eles mesmo já ficam direto tirando vários aplicativos que pedem acesso ao seu celular. E muitas das vezes eles pegam dados, eles hackeiam, fazem várias caralhadas e tão lá na Play Store. Porque eles não conseguem ter controle disso, né? E aí, através de comentários de usuários que baixaram, eles avisam, ó, esse aplicativo vem com vírus, vem com alguma malware. Sempre assim. E como eu já baixei muita coisa e ainda mexo com criptomoeda, é perigoso. Eu tô achando que tem alguma zica nesse negócio aí. Vou pegar um novo e deixar ele como prioridade. Pra ligação, WhatsApp, mensagens, esse tipo de coisa, né? Pagamento de contas, só naquele celular não. Esse daí eu vou deixar pras coisas básicas, assim, tipo, usar ele como roteador, basicamente. Então é isso. Eu ia fazer um vídeo curto, mas já deu sete minutos só falando. Então, espero que eu consiga resolver isso. E mais dinheiro, gasto. Pra variar, ainda tem dinheiro pra pagar o dentista. Tem um celular, computador. Tem que pegar o dinheiro do AdSense, do YouTube. Mês que vem. Ainda bem que por um lado, como o dólar tá alto, eu vou receber mais, né? Mas mesmo assim, né? É foda. Bom que o Bitcoin também subiu, né? Tá indo pra cem mil reais. Mas mesmo assim, né? Não tô que nem um zigueira. Abandonando várias notas de dinheiro pra falar, dizer... Nossa, tá quente. Abandonando dinheiro assim. Se tivesse nesse patamar, né? Mas mesmo assim, né? Eu sei lá, meu Deus, ainda tenho dor no coração só de pensar nessas coisas. Esses caras aí que tão montar dinheiro pra caralho. Não sei como eles não tem dó de fazer essas coisas. Por isso que eu acho que eles... Tem muitos que acabam falindo, né? Que é que nem esses caras que tem experiência com investimentos, essas coisas. Eles falam que ao invés de você comprar um iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12... Use esse dinheiro e faça com que esse dinheiro renda. Faça com que esse dinheiro tenha rendimentos. Você comprar um bagulho que tem o preço de um carro e não vai ter utilidade nenhuma e não vai ter um retorno. Ah, aí não vira. Tem que ter prioridade. Tem que fazer as coisas pra ter prioridade. Então... Então é isso. Meu Deus, você já parou de pegar, caralho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho